Saudações a todos que estão conosco aqui na live, eu sou o Orson do programa Penta Grande e hoje comigo meu grande amigo Julião do Apocalipse e hoje a gente vai falar do tema Interessante hein Julião, isso é meu olho Quem que é que nunca ficou imaginando o que seria rodar o disco da Xuxa ao contrário Não é rock, mas tinha lendas ali atrás, coisas que davam medo A loura do banheiro, a loura do banheiro, é verdade Bom, mas a nossa live de hoje nós vamos falar das lendas urbanas que aconteceram com a rock Tem muitas delas hein, é recheado né Julião, recheado de histórias interessantes e a gente Vai tentar trazer algumas hoje pra gente poder se divertir aqui nesse domingo aqui Nós fizemos aqui mais ou menos uma introdução falando sobre, tentando dar uma zoadinha né No domingão, mas e aí Julião, vamos começar velho? Vamos começar Você tem alguma lenda urbana pra nós aí velho? Cara, eu tenho uma que foi uma das mais que foi muito comentada na época né Quando o Iron Maiden lançou o The Number of the Beast Quem não conhece né? Sim Claro, em 1982 Teve um monte de problema aí lá nos Estados Unidos Satanista É, o disco satanista que na verdade não tem nada de satanista naquele disco Diga-se de passagem, vamos deixar aí bem claro né Nem a própria música The Number of the Beast tem isso né Mas, 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 existia uma lenda urbana que falava que você rodar o disco ao contrário Você iria encontrar orações satânicas dentro do disco Diga-se de, é, isso já começou lá atrás, lá no época do, aliás, daqui a pouco a gente vai falar de Led Zeppelin né Lá no Led Zeppelin já começou ali, Black Sabbath Sim, é, né Deixa eu... Vou concluir O Iron Maiden no disco seguinte, no Peace of Mind Lançou uma música que está antes da Steel life Que tem um negócio que fica lá Quem é que nunca ouviu essa música e nunca procurou saber o que que é? Ali era o Nick McBride fazendo uma citação e uma resposta do Iron Maiden E mostrando o que é fazer uma música incidental ao contrário E ali diz Se você não sabe o que você fala Nunca mexa com o monstro de três cabeças Ó, lenda urbana, hein? Lenda que o povo conta Deixa eu mandar um abraço aqui Com o Alex Fido Grande Alex Fido Chacala Psicopedia Fido Professor Marcelo Um abraço pra essa galera aí, cara Bambir, Sandel E mais, né? Colby, Willian, não dá pra ver inteiro Rogério Alvóquer Brasília Não dá pra ver inteiro o nome Soninha Ricardo Vinícius Luciano Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live É isso aí, rapaz Bom, e eu vou também Se a galera tiver A galera que tá vendo a gente aí Souber de alguma lenda urbana Fala aí que a gente vai falar Vamos bater o papo Vamos bater o papo Cara, e tem uma lenda que é muito interessante E uma que é muito massa Que é uma Sobre a língua O Tim Simons, cara Pra ter uma ideia Tem uma lenda urbana E o Tim Simons Inquertou uma língua de faca Pra ficar com aquele tamanho de língua Eu fico imaginando Eu fico imaginando O cara fazer uma cirurgia Pra colocar Você viu aquele filme A Centopéia Humana? Não, não, não Você já ouviu falar? Mas já ouvi falar Mas acho que tem a galera que já ouviu falar E você imagina Vamos tentar imaginar De uma forma moderna Ou retrógrada Lá no passado O Jim Simons Enxertando várias línguas de vaca Na boca dele Assim, só pra mostrar Aquele línguão, né? Então Pois é, cara Na verdade O que ele fez Foi simplesmente Cortar Ou fazer uma cirurgia Nesse Nesse Cabrecinho Que tem na língua Ele cortou aquele cabrecinho E a língua Fica mais solta É por isso que ela vem pra fora Né, Julião? Vem pra fora Mas É Indicível Tem outra do Kiss Tem, ó Tô com a camisa do Kiss hoje, ó Só pra eu tô com o que eu vou morar E eu tô com o Judas Tem lendas dele também Tem Ó Tem uma do Kiss Que o Jim Simons E O Paul Stanley E Isso Foi lançado na época Que o Kiss lançou aqueles filmes Que Aquelas figuras Aqueles personagens Que eles interpretavam Né Eles eram heróis E a Marvel E a Marvel Lançou um gibi Aonde o sangue deles Foi extraído E misturado com a tinta E pintado no gibi da Marvel Pois é E valeu uma fortuna aí Pois é, cara Uma coisa muito interessante A fake news Dizia Que os integrantes Principalmente o Jim Simon Dava Fazia um genocídio De pintinhos no palco Cara E essa fake news É só brasileira É uma fake news Aqui do nosso país Cara Que joteava pintinhos No palco Com suas botas E acredita E acredita Que tem gente Que jura de pé junto O Jim Simon Realmente fazia isso No palco Que era uma lenda Foi uma lenda Não tinha sociedade Protetora dos animais Na época Né Do mesmo jeito Que E aí Essa daí É pra galera Que tá acompanhando A gente na live O Ozzy Osbourne Né Mr. Madman A lenda Não Não morre Nunca Não Nem vai morrer Né Não Ozzy Osbourne Ele é foda Cara Ele vai É capaz da gente O planeta acabar E ele ficar Pois é Tem a história Do morcego Né Aquela história Clássica Né O cara Jogou o morcego No palco E ele pensou Que era de borracha E arrancou a cabeça Do morcego E não se sabe Até hoje Se essa história É verdade ou não Né Então Tem outra lenda Que ele fala Sobre o morcego Que quando ele Saiu do Black Sabbath Foi gravar o Blizzard of Oz Ele mordeu o morcego E jogou Em cima da bancada Lá Do Da mesa Do dono Do dono Da 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 CBS Foi uma pomba Né Foi uma pomba Ele levou Duas pombas É De soltar as pombas Mas os caras começaram A falar tanta borracha Para ele E daí o que aconteceu Ele foi lá E mordeu Uma das cabeças Da bomba Né Foi isso que Me parece que isso É verídico Sobre a lenda do morcego Que ele viu o morcego De antirrábica Cara Ó Foi Foi complicado Melhor que Era melhor ter mordido Uma pomba Né Foi melhor Tem que levar em consideração Que ele ia ser contratado Afinal de contas O dono da Da épica Era pai da Sharon Alford Né Que é mulher dele Pô Era fácil Tava fácil demais Não tava 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 Boleza Deixa eu aproveitar Aqui ó Falar um oito Pra quem tá chegando Aqui ó Jocó Boa noite Cara Boa Alexandre Grande Alexandre Martins Um abraço Com o Alexandre Martins Vini Max Tá no pentagrando Com a gente Prestigiando Obrigado Por prestigiar Grande Grupo da Cultural Voice Um programa Que tá O programa Cultural Voice Tá completando Duzentas edições Júlio Duzentas E Desculpa Cem edições Dois anos De programa Um grande programa Baseado Do Quaseado Do Death Metal Death Metal Ele manda bem pra caramba No programa dele Tô esperando ele Colocar Boutroier É Ivan Boa noite Também Cara Seja bem-vindo A nossa live Aí Ó Pode falar Outra lenda urbana Que não é A loira do banheiro Né Sim Outra lenda urbana Que não é Pode falar Alguém já ficou hipnotizado Com a música do Com a música do A plateia Entendendo a plateia O som dele Ele hipnotizava a plateia No momento Em que ele começava A tocar as músicas dele E Ele tocava Sua guitarra Com Um Com uma Com um arco De 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 Exatamente Todo mundo sabe Isso até ele mesmo Já revelou Que ele era um cara O entusiasta Do Alistair Crowley Né Sim Com isso Ele inclusive Comprou o castelo Do Alistair Crowley Lá na escola É um bruxo Um bruxo Exato 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 Alistair Crowley Era um bruxo Que era um É Digo um beijo Um Um adepto Exato Um adepto da bruxaria Nada mais justo Do que enfeitiçar Os Fãs Com bruxaria Sim O O professor Marcelo Só voltando um pouquinho Na história com Oz O professor Marcelo Tá dizendo A história do morceiro Do Oz Foi essa mesmo O Oz Mastigou a cabeça Do morceiro Pensando Que brinquedo E aí ele percebeu Que não era E passou muito mal Depois Exatamente isso O O Dudo Cultural Voice Tá falando Estamos aí Né Mas tem um cara Tem um cara Ele é um dos reis Também Das lendas urbanas Do rock'n'roll Que é um grande guitarrista Da Lauren Stone Que é o Keith Richards Cara É O que esse cara Tem de lenda urbana Por trás É Coisa de louco Véio É Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia O Keith Richards O Keith Richards Tem uma lenda Que diz Que ele Quando ele estava No auge Do consumo De cocaína Essas coisas todas Ele Não aguentava Mais aquilo E aí o que ele fez E aí o que ele fez Foi pra Suíça Fazer uma hemodiálise Pra cometer Uma desintoxicação Do seu sangue É claro Que ele nega isso Né Mas O acontecido E o povo conta E aconteceu isso mesmo Que ele foi lá E fez uma confusão de sangue Pra dar uma limpada No organismo Cara Não duvido não Não Também não duvido E tem uma outra Que é muito interessante Essa é muito foda Que é O Keith Richards Cheirou As cinzas Do próprio pai E ele explica Isso Essa foi verdade Que foi Exatamente O que aconteceu É verdade Vou mudar aquela Eu aumento Mas me venço É Então E aumentaram Dizendo que ele gerou Justo Vou cair Mas não foi A história Correta É a seguinte A história É que ele Que ele Estava Velando As cinzas E caiu E aí caiu Algumas cinzas Do pai E ele falou Estavam em cima Da mesa Ficaram algumas cinzas Do pai Em cima da mesa E o que que ele fez Às vezes Ele bater a mão Ou dar aquela Assofrada Pra jogar Ele achou Ele achou De respeito Fazer isso Aí o que ele fez Ele foi lá E cheirou Simples assim Então Tá aí Foi cheirado Mas não bufoca É Outra lenda Deixa eu mandar um abraço Aqui Deixa eu mandar Antes de você falar Uma outra O Alexandre Marduk Tá perguntando Se vai ficar Dispunindo Essa live Pra assistir Depois Vai sim Vai ficar No Ivi TV Vai ficar no Ivi TV Aqui Da Dark Radio Tá bom Mirela Seja bem-vinda Boa noite Obrigado Um abraço Aí pro Alexandre Marduk Aí né Um abraço Eu vou falar Uma coisa pra você Cara É Eu tive a oportunidade De ver o show Do Rolling Stones Aí em São Paulo Lá no Pacaembu Num show Numa segunda-feira Que tava chovendo E eu não duvido Eu tive nesse show Hã? Eu estava nesse show Mas eu fui no show Do sábado Lá no Pacaembu É Eu fui no show extra Na época Era 50 reais O ingresso Era uma fortuna E era muito dinheiro Era caro pra caramba E vendo aqueles velhos Tocarem ali em cima Do palco ali Vou dizer uma coisa Pra você cara Acho que essas lendas Do Keith Richards São todas reais Afinal de contas O cara tá aí Até hoje E o Rolling Stones Lançou um single E tá pra lançar Um disco novo Aí agora 60 Eu acho que quase 60 anos de banda Olha aí Eu vou falar uma coisa Pra você cara É Muito interessante Você estava nesse show Também Depois da turnê Do Claudio Estava lá Estava lá Cara Foi incrível A energia desses caras Do palco E você viu O Keith Richards Tocar guitarra Era maravilhoso Duas coisas Me impressionaram Muito nesse show Sendo só um pouquinho Do nosso show Duas coisas Me impressionaram A vitalidade Do Keith Richards Tocando guitarra E a Lisa Fisher Que era a vocal A backing vocal Quanto canta Aquela mulher Impressionante Aquela cantora Ela que é formada Em jazz Era uma jazz Era uma jazzista Incrível Os agudos Que ela alcançava As notas Que ela alcançava Era fora de sério Mas voltando Aqui pro nosso Voltando Um abraço Vou mandar um abraço Pro Daniel Anguerros Que Chegou aí na área Chegou Boa noite Bom Cara Pra você ter uma ideia Tem uma lenda Muito interessante E pena Que me parece Que não é verdade Que seria muito legal Se isso fosse verdade Que é o álbum The Dark Side of the Moon Do Pink Floyd Pra você ter uma ideia Tem uma lenda Que Se você colocar Sincronizadamente Depois do Leão Lá Da 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 Mestre Goldwyn Mayer O filme O Mágico de Oz Começar O álbum The Dark Side of the Moon O álbum vai Vai vir Certinho Até o final Então Porém Porém Infelizmente Isso já foi Desmentido Tanto pelo produtor Do disco Quanto pela produtora Do filme Cara Vou entrar em controvérsia aí Eu já fiz o teste Você já fez o teste? Eu já fiz o teste Eu quis comprovar Não é o de Fiteiro não É até Certo minuto Do filme Tá Ela sincroniza Exatamente Com Com o contexto Do filme Essa conversa aí Do Roger Waters Falar que não é É pra enganar Eles tiraram a ideia Do Mágico de Oz Mesmo pra fazer o disco Tem quase certeza disso Eles não mandam De nunca Mas eu já fiz a sincronia Perfeita Você tem que esperar Alguns minutos Começar o filme Você espera alguns minutos Naquele minuto Chave Você solta O disco E aí A sincronia É perfeita Aí ela termina Num certo ponto Certo Eu já fiz o teste Agora Quem é que não gosta De Pink Floyd Principalmente O Dark Side of the Moon Que é um dos maiores Discos da história Do Rock and Roll É verdade É verdade Uma lenda clássica Dessa aí Ah Lembrei de outra Posso falar Essa daí é da época Que a gente ia lá Na galeria do Rock E comprar disco É O Black Sabbath Né Sim O primeiro disco Do Black Sabbath Quem é que nunca Ouviu falar Que aquela mulher Que aparecia Lá na capa Era O Ozzy Todo mundo falava Que era o Ozzy Que tava ali Né Sim Sim Quem é que nunca Ouviu falar disso Pois é E outro dia Ela apareceu Né É Depois de muitos anos Ela apareceu No aniversário De 40 anos Várias lendas Legal Você lembra o nome Da mulher? Não Não vou lembrar O nome dela Vou perguntar Para os nossos ouvintes Que estão acompanhando A gente na live Quem quer responder Aí para a gente Qual que é o Qual que é o nome Da mulher aí Por favor Dá uma força Para a gente Na live Cara Deixa eu ver aqui Quem tem aqui Mais aqui Beleza Por enquanto A galerinha ainda Tá ouvindo Obrigado a todos Que estão na live Dando uma força Para a gente Cara Tem uma Tem uma Muito interessante Cara Que é de um astro Do Gloos Que é o Robert Jones Talvez ele tenha O primeiro Black Blues Da história Vou falar assim Porque diz a lenda Que ele vendeu a alma Ao caminhão Para você ter uma ideia Ele na época A lenda diz Que ele Para Para tocar o violão Que ele tocava Ele vendeu a alma Ao satanás Às margens Do Mississippi Numa encruzilhada Numa encruzilhada Exato Para que ele Fesse Né Tocar Aquele violão Que ele tocava Para fazer Que ele fez Só que Infelizmente Aos seus poucos Mais de 27 anos De vida Ele Partiu Dessa aqui Né Mas isso É óbvio Que também Não tem nada a ver Ele morreu com 27 anos Com 27 anos Ele está naquele hall Então as mortes Os três Jotas Jimmy E John Ele Então E ele Mas isso é mentira Porque ele tinha essa habilidade Como violão Era graças mesmo Ao seu trabalho duro Como dizem 10 Transpiração E 90 De transpiração Né meu amigo É E outra coisa Essa história é tão famosa Que Quando ele saiu Para Quando ele estava lá Na cidade dele Lá Isso Quem quiser aí Acompanhar o filme Né Da história Da vida dele Vai contar Mas tem uns documentários Que falam também Sim É É um filme Né É A mulher Ele A mulher A mulher Queria que ele trabalhasse E ele só queria tocar violão Só que ele não sabia Tocar violão Sim E aí ele sumiu Foi quando ele foi estudar violão Não sei aonde Aí E apareceu tocando violão Daquele jeito lá Fazendo os blues E a galera falou assim Ó Aí ele já soltou dele Ó Fiz um pacto Do satanás Numa encruzilhada Pronto Se tornou uma lenda Pois é Verdade Cara É Pra você ter uma ideia Gastou todo o dinheiro Que ganhou com o uísque Também Né Diga-se de passar Exato Girou até um filme Muito ilegal Né No último encruzilhada Né A encruzilhada Aliás Encruzilhada É A encruzilhada É que falava Inclusive O décimo nono som dele Né Porque só tem 18 músicas Só tem 18 músicas Exato E a décima nona música Teria sido composta Mas Poucos sabiam dessa música Muito interessante essa lenda Muito interessante Que é outra lenda urbana Não existe a décima nona música Não existe Bom Tem uma Cara Agora tem uma lenda Que é a lenda Que essa é pro chamba Essa é a lenda pro chamba King Diamond Possui A ossada Da bruxa Melissa Olha isso Melissa E aí Pois é Mas Não passa De outra lenda urbana Lenda urbana Do half metal E o que na verdade É o seguinte O King Diamond Por que que se tornou Uma lenda urbana Né O King Diamond Ele usava um crânio Que ele apelidou De Melissa Né Ele apelidou Esse crânio De Melissa É Foi roubado Foi roubado Porém Né E do nada Do nada Esse crânio Voltou pro King Diamond E ninguém sabe Como saiu E nem como Voltou Então isso virou Uma lenda urbana Antes de você começar Deixa eu dar um Vou fazer uma pergunta Pro chamba Mas termina aí Ó Eu vou dar um abraço Aqui pro Eduardo Edu Desculpa Edu É que não dá pra ver O finalzinho Do seu nome Edu Pirata Camila Camila Cabral Boa noite Viu Ah beleza Agora entendi Um negócio aqui E o Arnold Cavalcante Legal aí Boa noite pra vocês Obrigado por estarem aqui Com a gente Obrigado Vou fazer uma pergunta Vou fazer uma pergunta Pro chamba E pra galera aí Que tá acompanhando a gente Qual que é O nome Do King Diamond Ah Vamos ver se alguém Responde aqui Nós estamos com 4 minutos Pra terminar a live Já? Já tá Já tá É rapidinho né Tem mais uma lenda urbana Pra gente aí meu querido Tem Eu tenho uma lenda urbana Que essa vem lá Dos infernos Lá da Do Black Metal Aquela turma Norueguesa Que Revolucionou o mundo Com Dando continuidade A um estilo Criado Pelo Venom Né Lá nos anos 80 Battery Ó É É O Mayring Cara É Quando o O Dead Se suicida Primeira coisa que o Euronimus Faz quando chega lá Naquela chácara Naquela fazenda Lá Ao invés de socorrer o amigo Vai lá e compra uma máquina fotográfica Pra tirar a foto dele Exato Isso não é lenda Isso aconteceu Tem a capa do disco Né Exato Exato Mas Diz a história Diz a história E isso até foi narrado no 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 filme Lords of Chaos Que o diretor Ah Aí sim tem uma Uma coisa interessante O diretor Desse filme Era o Baterista Que gravou Battery Battery John Arkelund Né Sim Sim Porém 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 O Euronimus Estava distribuindo Como pingente Pedaços Do crânio Do Dead Que ele pegou Diz ele que pegou lá Outra lenda Lenda urbana Né O que que era Era mesmo Não era A galera Deixa a galera Responder ou não Eu acho que não vai dar tempo Porque nós estamos Só com dois minutos Da live Mas Essa eu vou responder O pessoal Era um Foi um golpe De marketing Porque O que era Na verdade Que ele distribuía Eram Ossos De frango Cara Não eram Ossos do crânio Ele mandava Ele falava Que era Ossos do crânio Do cara Mas era Ossos de frango Que tinha ficado seco Um abraço Aqui Boa noite Para o Ed Metal Valeu cara Obrigado por estar aí É Nós estamos No finalzinho Cara Mas eu quero falar aqui De uma outra lenda urbana Muito interessante Cara Que é o Wang Xiang O Wang Xiang Da SC Ele também Entrou nessas Lendas urbanas Do rock Por todos acharem Que ele também Tem pacto com o crânio E isso aconteceu Porque ele entrava Com Chapéu de chifrinha No palco E por conta Das letras Da música Highway to Hell E Hell's Bell É É outra coisa Também Que eu acredito Que isso tudo Tenha acontecido Além da urbana Tenha acontecido Por conta Da época Quando eles Apareceram Que era Era uma época Em que o Heavy metal O rock Em si Tinha Tinha esse Tinha esse glamour Em cima Né cara Hoje a gente Entende que Algumas bandas Já não tem Tanto isso Né cara O Kito O Kito Tá dizendo aqui Já me disseram Que o crânio Do videoclip Do satirical Smaller North Era do Death Mas deve ser Papo Vamos ver Né Quem sabe Outra lenda urbana Obrigado Kito Olha o Kito Colocando uma polêmica Histórica Será que alguém Fui lá Teve a capacidade De abrir o túmulo Do Death E pegar o Kito E responder lá Pra poder fazer isso Seria Bem louco Olha o Kito Apocalipse No Bom Meu querido Julião Estamos no final da live Eu vou aqui Desde já Te agradecer Por fazer essa live Comigo Obrigado aí Pela sua Por me dar Essa oportunidade Foi uma honra Mais uma vez Estarmos juntos Quero agradecer A todos Que entraram um pouquinho Ou ficaram na live Até agora Com a gente Acompanhe a programação Da Dark Radio Do www.darkradio.com.br Ou Faça o nosso aplicativo Grátis Para Android E iOS Eu me despeço Por aqui Semana que vem Tem mais Drops Live Obrigado Boa noite a todos Boa semana Julião Obrigado Obrigado aí a todos Obrigado a todos aí Oxys Obrigado por ter Me convidado Me dado a oportunidade Da gente falar Com a galera aí Que tá vendo a gente aí E Só um recado Lenda urbana Tome cuidado Pra loira do banheiro Abraço Abraço Pra vocês Boa noite Abraço aí Galera